É, vem cá, é, eu vou te escolher um amigo... Prazer pra cá, toalha, vem pra cá, toalha, vem pra cá, toalha, vem pra cá, toalha. Agora eu quero falar sobre uma novidade, já me arruma uma aguinha ali, aqui, aqui o copinho aqui, meu lindo, vai. Fica aqui do meu lado. Olha, eu quero falar sobre uma novidade que está mudando a vida dos homens em todo o Brasil. Eu tô falando de Virilimax, Virilimax, Virilimax. Virilimax, tá cansado, estressado e sente que sua vida sexual não é mais a mesma. Virilimax é um estimulante sexual, exclusivo só pra homens. Tomando de uma a duas cápsulas a cada três dias, ele traz mais disposição. O aumento do desejo sexual. Melhora a ereção e atua no combate à ejaculação precoce. É, a noite se prolonga. Virilimax é um estimulante que traz benefícios incríveis para a sua vida sexual. Ó, ligue 0800-591-0887 e adquira o seu tratamento agora. Vamos lá. Vai! 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 Oi! Vai! Eita! A briga que se segura. Virilimax é o único elaborado apenas para homens que auxiliam no vigor e disposição. Não deixe pra depois. Tome uma atitude em sua vida. Tome Virilimax e tenha uma vida sexual ativa de novo. Oi! Ligue 0800-591-0887 e peça o seu. Não deixe mais a vergonha ou o medo impedir que você tenha uma vida sexual ativa novamente. Virilimax é entregue com total descrição, é aprovada pela Anvisa e comprando hoje no cartão, você tem um desconto mega especial, tem frete grátis e ainda ganha um presente! Aê! Liga 0800-591-0887. Você não encontra Virilimax nas farmácias. Virilimax é um produto exclusivo BiaSense Virilimax. É você no controle! Aê! A palha do milho já levantou! Olha! Vamos fazer o seguinte, a gente vai acompanhar o tratamento dele. E semana que vem você vem me mostrar o resultado! Aê! Virilimax Brasil! Aê! Durante uma operação.